Fala aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar trazendo pra vocês o Twisted Metal aí oferecido pela LDI Games Deu uma conferida lá, vou deixar pra vocês o link da loja aí na descrição do vídeo Deu uma passadinha marota lá, confiram, beleza? Bom, é praticamente a minha primeira vez assim que eu jogo essa série do Twisted Metal aí Já vem desde 1995 do Playstation 1 Mas assim, eu já joguei o meio modo dele, que é o Vigilante 8 É um jogo também do Playstation 1 naquela época É meio assim também, carros que é tunados, armados e tal Pra poder tá tendo um confronto entre eles, né? Bom, vamos lá, já escolhi esse carro, deu uma personalizada aí Como vocês podem ter visto aí, vermelho, meio de T, assim Praticamente um Spider-Man aí Vou começar aqui Eu tô bem ruimzinho assim As... 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 Dentre 10 partidas, perdi 9, ganhei uma Tô bem ruimzinho assim Mas eu tô tentando acostumar Aqui os comandos são bem... São bem fáceis assim Achei bem maneiro mesmo E... É uma guerra total Se tiver muito... Muita pessoa assim online Assim você... Nossa, cara, você fica perdidão assim Atira pra todo lado, ó Vocês podem ver aí, ó Até o carro capotou E... Eu achei maneiro o jogo assim É bem isso Depois no começo assim você vai estranhando Vai ficando perdidão assim Mas é questão de acostumar mesmo Depois você vai... Vim aqui, ó Marotamente aqui Opa E aí você tem vários estilos de armas Como... Foguetes, metralhadoras Aqui, ó Que nem eu peguei um foguete agora Tem... Tem nitro E o cara acabou de jogar um choque Que paralisou A minha movimentação do carro Essa rodinha é a mais chata que tem, cara Nossa Mas... Eu aconselho assim Pra quem gosta da série mesmo Porque quem não... É... Que nem eu que já curti o Vigilante 8 Mesmo não sendo dessa série E... Vale lembrar que Esse Twisted Metal aqui É exclusivo Pra quem tem o Playstation 3 E... Mesmo... Não tendo jogado essa série E tendo jogado um jogo parecido Eu acho uma maneira assim Só pra se divertir Um joguinho maroto aí Pra você... É... Se... Se divertir Ai, filho da memória Eu aconselho assim Mas se você realmente não curte o estilo Eu acho que você... Não compensa... Comprá-lo aí Que você vai se decepcionar, né Caraca Carro lindo Fiquei de costas Falei, já tô quase morrendo, pessoal Peguei esse Life aqui agora Aê Agora vem Nossa, meu carro tá escorregando aqui Que tá na... Que é gelo Quase destruindo esse... Esse cara aqui já, ó Caraca Esse negócio no gelo aqui É mó treta pilotar, cara Primeira vez que eu vim pra cá Eu ainda não testei todos os mapas ainda Vou tá... Jogando aí E se vocês curtirem o vídeo aí Eu posso tá trazendo mais pra vocês aí Uns modos online É... Que aqui eu tô jogando No modo single player, né Caraca Eu vou sair daqui Que aqui é muito ruim Patina demais o carro E lá também buscar as munição Dar uma... Upada no meu life Caraca Vamos, vamos cair Porque praticamente Quando você joga no single Onde você tá indo Logicamente Os carros inimigos Irão vir, né E eu achei bem legal também Que você tá jogando assim Você ouve a trilha sonora Aí tem... Um rock aí Bem bacana Bom, já... Já deu pra... Recarregar umas armas bem pesadas Agora Pessoal Esse aqui já tá quase... Aê, destruí já Nossa O único... O único carro... Não é carro, né É uma roda doida aqui Não consigo, cara Essa roda aqui é muito chata Toma Falta pouco, hein Aê Matei Aí, ó Ganhei a partida Bom, pessoal Espero que eu tenha mostrado Pra vocês um pouquinho Desse jogo É uma gameplay rapidinha aí Já que terminou a partida Mas espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram aí Clique aí em gostei Favorite o vídeo aí Pra ajudar na divulgação E é isso aí Se quiserem mais vídeos Sobre esse jogo Só deixar aí na descrição Que eu estarei trazendo aí Beleza? Falou, pessoal Até o próximo vídeo aí Fui Tchau, tchau Tchau Tchau